Mais um ano de Casa a Cor, 2018, é o que estou fazendo desde 2002. Eu estou com uma casa no meio da mata. Na verdade, eu não quis fazer uma casa, eu quis contar uma história um pouco mais urbana, mas, de novo, uma área pensando em prazer, que seja um canto gostoso e que possa estar em qualquer lugar. São duas estruturas separadas, numa vou ter uma coisa mais biblioteca, TV, e, num segundo momento, um jantar meio jogos. É uma estrutura metálica, eu estou no meio de um bosque maravilhoso, bem na entradinha da Casa a Cor. Espero vocês, a partir do dia 22 de maio, para a linda mostra Casa a Cor de 2018. Obrigado. Obrigado.